Oferecimento Gorila Aê, estamos de volta aqui com o concurso cultural, não é isso Flavinha Cheirosa? É isso aí, concurso cultural da Contact Net E olha só, mais uma banda que vai se apresentar, olha São eles? É eles mesmo? Elas, né? Aqui do meu lado Elas e eles aqui, ó Ou você é um homem? De jeito nenhum Que isso, Nilca? Tô brincando Ó, eu achei bacana o nome da banda, hein? Eu também gostei É PKS PKS, Patrícia, Kátia e Sérgio, ok? Vambora? Vamos Arrasando pra vocês, vambora! Te vejo errando, isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Te vejo sonhando e isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar, ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca? Mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vira uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sempre indo e vindo Tudo bem Dessa vez eu já vesti minha madura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé De queixo erguido Depois você me vê vermelha E acha graça Mas eu não ficaria bem Na sua instante Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui Vire uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo E só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Cansei de chorar Feridas que não se fecham Não se curam E essa abstinência Uma hora vai passar E não adianta nem me procurar Valeu, valeu! Maravilha! Eu estava conversando com vocês E você estava me dizendo Que também só se inscreveram Para participar do concurso Da Contact Net É, isso é verdade A gente trabalha junto E aí houve oportunidade E a gente decidiu No último segundo Vamos Aí estamos aqui Bacana! Os três trabalham na Contact? É? É? Você também está há quanto tempo aqui? Estou um ano e três meses Ó, está trabalhando bastante tempo já Muito tempo Não, não vai sair não E você, quanto tempo? Acho que uns três meses Três meses? Está gostando? Estou Já começou bem, né? E se ganhar o prêmio Aí melhor ainda Aí é bom Só quero ver dividir a TV Ou um DVD Ou a máquina Vai ser difícil, mas... Não, é só vender E me dar os 50% Vocês ficam com o restante Beleza Espertinho, Vassilha Muito espertinho Mas as meninas mandaram bem, viu? Parabéns Sucesso aí pra vocês Vambora que vamos, né? É isso aí PKS Patrícia, Kátia e Sérgio Bacana o nome Lindos eles, né? O que vocês acharam aqui? Me conta Você acha que é a banda aqui? Tem futuro? Como que é? Acho que tem futuro Acho que tem que continuar aí É isso aí Está todo mundo triste aqui? Vamos fazer barulho aí Faz barulho aí, galera Faz barulho aí Aê Antes Antes da próxima música Antes da próxima música Quero apresentar meu amigo aqui Opa Oi Do programa Bola em jogo Ó, aqui na Just TV Tem um programa de futebol O cara fala mal de todos os times Só fala bem do melhor time do Brasil Que é Corinthians Aê Muito bom, muito bom Inclusive o programa Toda terça-feira Às 8 horas Aqui na Just Das 8 às 8h45 Às vezes até 8h50 Quando o Niu permite A gente faz até as 8h50 E agora assistir as 8h de terça-feira JustTV.com.br Dá uma força pro Coringão aí Na audiência Opa É E eu tenho certeza Que a torcida do Corinthians Vai fazer comigo A moleque A moleque Você vai ver Em breve um vídeo muito especial Pra vocês aqui na Just TV Maravilha Os corintianos de plantão Então vamos de mais música? Vamos de mais música O que que é a próxima? Agora é Marjorie Opa Vamos lá Vamos lá então Sucesso aí Vamos lá Mas eu quero ver Todo mundo com a gente Vamos cantar Quem sabe canta Vamos lá Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar Vi o sol acordar O de trás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Tá ficando bonito Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar Vi o sol acordar Vi o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Agora eu quero ouvir Eu posso tentar te esquecer Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Lá ea Lá ea Lá ea Lá, lá ea Me envolva e me leva Pro Forteiro Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me leva pro teu mar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Eu voltei Eu voltei Voltei Olha Parabéns, viu? Gostei de ver Olha só os jurados Olha, ela tá comprando os jurados ali Tá comprando os jurados Você tava com má intenção No final da autógrafo Ah, no final da autógrafo? É, pros jurados, pra ver se compra Mas vocês são muito afinadas Vocês mandaram muito bem Obrigada Fizeram aula Meio rouquinha que eu tô doente Mas tá bom Esse ar-condicionado que não ajuda, né? É, ajuda Ajuda Peraí, o Paulo quer falar aqui Muito bom, gente O autógrafo mais 10 reais Compra qualquer um aqui, viu? É, daqui a pouco tem uma TV de plasma Eu tava comentando Que tá difícil, viu? Porque, olha Todas as bandas foram ótimas Maravilhosas Cada um tem um estilo diferente E tá difícil Tava comentando aqui com os jurados Gente, e agora? E agora? Um ponto de interrogação A gente vai ter que chamar o Genaro Pra decidir aqui o final É, o Genaro Genaro Vem cá, Genaro Genaro Vem, Genaro Genaro, 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 Genaro Aê Genaro chegou aqui Aquela hora, Flávio Ele fugiu Não dançou o Rebolation É Mas a gente fecha esse bloco agora Com o funk do Amuleque É, ele vai dançar Amuleque Solta uma música aí Amuleque Vai sim, não vai fugir Por que não? A nova sensação da Dia de TV Amuleque Não tava firme Mas na hora que não tava gravando Você dançou Genaro, manda bem, Genaro Não, tem que fechar o bloco Com chave de ouro Não, com chave de roda Vai, então, vai Vamos fechar com chave de roda Vambora Vambora Solta o som aí Vem cá, Genaro Vai, Flávio, Flávio, Flávio Vai lá, Genaro Oi Oi Saiu? Maravilha Daqui a pouco a gente volta A nova sensação Menina e menina Não, com chave de roda Diretamente aqui da Dia de TV Daqui a pouquinho tem mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.